A CIDADE NO BRASIL E eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que eu fosse com você me causaria tédio Poderia estar agora no espaço e eu morro no tonar Oh que chato, e se eu tivesse agora belezando no barquinho do Caribe Deus me livre, poderia estar agora no hotel em estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Um dia em 오빠, por aí eu Maria Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tá com voz de soco, foi mal que te acordei Desliga e volte a dormir, pois me liga aqui Eu nem sei, o que faria desse verbo Qualquer coisa que eu fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora no espaço e no modo lunar, oh que chato Se eu estivesse agora me vigendo no barco e no caribe, que Deus me livre Poderia estar agora no hotel, minhas presas e no baile Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui Te perco Chega!